Olá queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nessa oportunidade nós vamos abordar a lição de número 5 da nossa literatura, cujo tema é o Espírito Santo no ato da conversão. O texto-áureo do nosso estudo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 9, que diz assim Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, versículo 9, eu vou repetir mais uma vez. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer pelo dom da vida. Obrigado pelo agir da tua graça, da tua misericórdia sobre nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra, de crescermos no conhecimento da graça e do Senhor Jesus. E, por isso, nós suplicamos para que esse tempo seja um tempo frutífero às nossas vidas. E que o brotar e o agir do teu Espírito sobre nós venha a produzir frutos e que esses frutos permaneçam. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos e que possamos ser plenamente alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Lembrando, o título da nossa lição é O Espírito Santo no ato da conversão. Queria fazer uma passada rápida sobre os temas que nós já abordamos Durante a nossa série de estudos. Por exemplo, na primeira lição nós estudamos O Espírito Santo, promessa, natureza e missão. Na aula de número 2, o Espírito Santo, presença e atuação no Antigo Testamento. Aula de número 3, o Espírito Santo, presença e atuação no Novo Testamento. Aula de número 4, a nossa aula passada, Ser Templo do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no ato da conversão. Queridos, o Espírito Santo nos revela a graça da salvação. Sempre que o Espírito Santo se revela, a experiência da conversão da pessoa a Jesus Cristo se manifesta. Quando o Espírito Santo liberta e santifica o coração do convertido, surge a aversão de magoar a Deus pelo pecado. É aquilo que a gente tem de termos tremor de Deus. O tremor de Deus, o temor a Deus é justamente isso. O temor a Deus, né? É você... não é medo de Deus, mas é você ter aquela aversão de entristecer o coração do Senhor, de magoar o coração de Deus por conta do pecado ou de um ato pecaminoso. E aqui, já de antemão, eu quero abordar um momento dos nossos cultos congregacionais muito importante. justamente quando nós temos o término da pregação da palavra, da exposição bíblica, via de regra os nossos pastores, eles fazem um momento de intercessão, de oração, por aquelas vidas que ainda não foram alcançadas por Jesus Cristo. E é nesse momento que eu e você, enquanto corpo, nós devemos orar para que o Espírito Santo de Deus atue na vida dessa pessoa que ainda está presa em seus pecados e delitos. Esse é um momento muito importante do culto. Eu diria que seria o momento mais importante dos nossos cultos. É o momento onde eu e você, enquanto servos, filhos de Deus, nós estamos intercedendo, rogando, suplicando, pelo agir do Espírito Santo naquele coração, para que, de fato, ele opere e revele a graça da salvação de Jesus Cristo. É um momento crucial. É um momento onde eu e você não podemos negligenciar, nem estarmos desligados ou desatentos, mas, acima de tudo, intercedendo, orando, suplicando para que o Espírito Santo haja e convença essa pessoa, esse homem, essa mulher do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo, ele tem um fator especial, principalmente na experiência da salvação de vidas. Quando nos chegamos a Deus arrependidos e desejosos de confessar os pecados e abrir o coração para aceitar Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor, somos confrontados com as promessas mais tranquilizadoras da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa, queridos, é a certeza. Nós somos aceitos e temos segurança em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que nos garante. É a palavra de Deus que libera essa promessa sobre a vida daquele que está arrependido e desejoso de confessar os seus pecados, perdão, e de abrir o coração, de abrir a sua vida, de abrir a sua mente para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É promessa. Promessa de Deus. É a certeza, é essa certeza que um dia alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e eu tenho fé, tenho convicção que vai alcançar também a vida dos seus. Somos aceitos e temos segurança em Cristo Jesus. Ele é fiel. Se eu e você, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. O Espírito Santo também tem uma ação muito grande na conversão, como a gente acabou de abordar, e a partir do momento do seu agir e do seu manifestar no ato da conversão, ele estabelece o selo da sua presença em nossas vidas. O selo do Espírito Santo significa que o próprio Espírito de Deus habita no crente, e essa habitação assegura a sua salvação eterna. A Bíblia diz que somente aqueles que ouvem e creem no Evangelho de Jesus Cristo é que são selados com o Espírito Santo. O selo é uma marca oficial de identificação daqueles que foram libertos, salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. A presença do Espírito de Deus em nós, constantemente, 24 horas por dia, atuando, agindo, justamente ratificando a nossa nova identidade, a nova criatura em Cristo Jesus. Eu diria, queridos, que esse conceito, essa doutrina, ela precisa ser resgatada, principalmente na nossa vida corrida que a gente tem, principalmente nos afazeres, não só de casa, mas fora de casa, na sua vida profissional, na sua vida familiar, ou seja, nas nossas jornadas durante a semana. É o Espírito Santo de Deus que nos faz lembrar quem somos em Cristo Jesus. É porque Ele habita em nós, Ele faz morada em nós, e Ele revela cotidianamente a nossa nova identidade como filhos de Deus. E como o Santo é o nosso Senhor, Santo, em santidade de vida, eu e você devemos viver e nos portar. Por isso é muito importante, porque o selo do Espírito Santo de Deus, Ele ratifica a presença de Deus na nossa vida, Ele versa também sobre a nossa nova identidade, e acima de tudo Ele faz nos lembrar, mediante as nossas ações, mediante as nossas reações, por aonde andamos, que nós somos filhos de Deus. O selo do Espírito Santo no crente significa propriedade exclusiva do Senhor. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 9, diz assim, O selo do Espírito no crente significa propriedade exclusiva de Deus. Pastor, pode dar um exemplo sobre essa verdade? Sim, o nosso corpo não pertence mais a nós, ele pertence a Deus. Ele é propriedade exclusiva de Deus. Por isso que o nosso cuidado com o nosso corpo também deve ser para glorificar e exaltar o nome de Deus. A gente não pode fazer com o nosso corpo o que a gente quer, porque o nosso corpo, ele agora é morada do Espírito Santo de Deus, e como nós vimos nessa exposição desse versículo, nós somos também propriedade exclusiva de Deus. Por isso, cuide do seu corpo, zele pelo seu corpo. Aquilo que a gente faz fisicamente com o nosso corpo interfere, sim, no aspecto espiritual e principalmente na nossa relação com o nosso Deus. O crente é salvo, redimido e justificado pelos méritos de Cristo e regenerado e santificado pelo Espírito Santo. De fato, nós somos propriedade do Senhor. A obra de regeneração e de santificação na minha e na sua vida ela é feita através da ação do Espírito Santo de Deus. E é interessante a gente entender isso, porque nós não estamos prontos. A obra não foi ainda realizada na sua completude pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a minha busca e a sua busca por santidade ela deve ser diária. Por isso que eu e você devemos buscar pelo Espírito Santo de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus, pelos dons do Espírito. A gente vai falar um pouquinho mais à frente para que justamente Ele seja o único meio de nos ajudar e de nos capacitar para que eu e você vivamos em novidade de vida, em santidade de vida. Tem uma outra passagem bíblica que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, que diz o seguinte É aquilo que a gente acabou de falar. O nosso corpo também deve cultuar a Deus. O cuidado, o zelo com o nosso corpo, aquilo que você faz com o seu corpo, também deve glorificar e exaltar o nome do Senhor. A gente vive e ouve, e nós somos confrontados com muitas mensagens e filosofias e ideologias do mundo onde você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. O corpo é seu, ele te pertence, e você faz com o seu corpo físico o que você quiser. Todavia, quando a gente se debruça às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus, a gente percebe que o nosso corpo, após o ato da conversão, após a ação do Espírito Santo de Deus, o nosso corpo, ele pertence ao Senhor. E por isso, eu e você devemos e temos a obrigação de glorificarmos a Deus, de cultuarmos a Deus também por conta do zelo, por meio do zelo, e acima de tudo, aquilo que eu e você fazemos com os nossos corpos. Glorifique a Deus com a sua vida, glorifique a Deus com o seu corpo. Um outro ponto importante da nossa lição diz respeito à busca constante da plenitude do Espírito Santo. Ah, pastor Murilo, Cristo habita sobre a minha vida, ele é Senhor, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor. Pronto. Eu posso me dar por satisfeita, não preciso mais buscar o Espírito Santo, eu posso me sentir como resolvido e a obra de Deus está completa na minha vida. Não. A obra de Deus ainda não está completa na sua vida, ela vai se completar durante a ação do Espírito Santo de Deus enquanto você permanecer no mundo, na terra, e ela só vai se completar, de fato, na segunda vida do Senhor Jesus, onde os nossos corpos serão glorificados. Enquanto isso, nós temos uma missão, nós temos um dever, nós temos um objetivo também, que é a busca constante da plenitude do Espírito Santo de Deus. E eu diria que essa busca pelo Espírito Santo de Deus é que nos faz superar os obstáculos da vida, as sortes da vida, as dificuldades, lidar com as bênçãos, as promessas, das intervenções do Senhor, com as coisas do nosso cotidiano. Ou seja, quanto mais cheios do Espírito Santo eu e você estamos, com mais facilidade, eu diria assim, a gente vai conseguir lidar com as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Sem a plenitude do Espírito Santo, os membros da Igreja de Cristo caminham sem rumo, ao contrário de uma vida frutífera. E aí, falando como corpo, falando como igreja, é essencial que eu e você, que fazemos parte desse corpo, busquemos constantemente a plenitude do Espírito Santo. porque é o Espírito Santo de Deus, são os dons do Espírito que capacitam a igreja, que nos dão armas espirituais, que nos abençoam com inteligência, sabedoria, visão, discernimento e, acima de tudo, com poder, com autoridade. Sem a plenitude do Espírito Santo, os esforços se tornam fracos para alcançar resultados na produção dos frutos. vai virar performance. A gente vai estar falando muito mais sobre aspectos seculares do que espirituais. Sem o agir do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, tudo que a gente faz na obra vai ser tratado como performance e não como ato espiritual ligado na terra, ligado no céu. nós não vamos estar revestidos de poder daquilo que vem do alto, mas, acima de tudo, pautados e seguros apenas nas nossas habilidades, nas nossas competências. Como eu disse, vai virar mera performance. você pode produzir um sermão muito bacana, um estudo muito bacana, você pode ter se dedicado muito para produzir um texto, um ensaio de uma música, uma peça, você pode ter se preparado, sim, para aplicar a sua aula da Escola Bíblica Dominical, nos cultos que você faz nos pequenos grupos, na sua reunião de oração, mas, se não houver busca pelo Espírito Santo de Deus, vai virar apenas performance. A oratória vai aparecer, talvez o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua capacidade e conhecimento acerca do tema, ou dessa aplicação, ou desse estudo, ou dessa música, ou daquilo que você está se propondo a fazer. Vai aparecer, mas agir do Espírito, avivamento, fogo do céu, a unção de Deus, ela só acontece quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus antes de quaisquer atividades. Antes de você pregar, busque o Espírito Santo de Deus. Antes de você sair de casa, busque o Espírito Santo de Deus. Antes de você ministrar um louvor, busque o Espírito Santo de Deus. Antes de você fazer uma visitação, busque o Espírito Santo de Deus. se revista, peça do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Seja ungido, capacitado, revestido. E aí sim, você terá autoridade, sabedoria, discernimento e, acima de tudo, visão para aplicar os seus conhecimentos, perdão, e aquilo que Deus colocou como objetivo e missão na sua vida. Sem a plenitude do Espírito, as ações dos crentes serão apenas carnais e terrenas. Sem a plenitude do Espírito, o crente perde a alegria da comunhão, da adoração, da gratidão e do serviço. A voz imperativa é Enchei-vos do Espírito Santo. Essa ordem de nós nos enchermos do Espírito Santo, ela é a missão de toda a igreja. A gente não pode viver numa mediocridade espiritual. e eu e você devemos estar sempre buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus. E como isso se dá? Este deve ser o exercício de todos os salvos. A busca do enchimento do Espírito, ou seja, entendendo que o Espírito habita na vida do salvo, é necessário permitir a ação dele completando em sua vida as características do fruto do Espírito, que se encontram na carta aos Gálatas, capítulo 5. Lembra? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, você deve buscar, não há lei, você deve buscar com abundância, com plenitude, todo o tempo, o tempo todo, em quaisquer situações. Busque o Espírito Santo de Deus. E por que nós devemos estar sempre buscando a plenitude? porque a plenitude do Espírito não apenas está à disposição de todos os salvos, mas é também uma ordenança a todos eles, sem exceção e sem excepção. É missão da igreja, é objetivo da igreja, é uma ordenança sobre a vida da igreja, estar sempre cheia do Espírito Santo de Deus. Queridos, uma igreja cheia, com membros cheios do Espírito Santo de Deus, é uma igreja revestida de poder. é uma igreja que vai marchar rumo aos seus objetivos, é uma igreja que vai superar as suas adversidades, é uma igreja que vai ser confrontada, mas ela vai superar e vai vencer o confronto, é uma igreja que vai cair na graça do povo, é uma igreja que vai estar parecida com o seu Senhor. Por isso, eu e você, porque nós somos igreja no corpo, não isoladamente, não fora do corpo, mas na comunhão, na congregação dos santos. Nós somos igreja quando estamos no corpo, mas essa igreja tem membros, membros distintos, com atuações distintas, e todos nós, enquanto membros desse corpo, nós devemos buscar sempre estarmos cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus. Caminhando para o final, é importante a gente entender que estar cheio do Espírito Santo de Deus implica na nossa relação e no nível de relacionamento que a gente tem com a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, a minha Bíblia, a sua Bíblia, essa Bíblia que você lê, ela foi inspirada por Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que capacitou os autores bíblicos a escreverem as verdades reveladas pelo Senhor. E se você não tem relacionamento com a Palavra, como ser cheio do Espírito Santo? Se você não tem entendimento, não vive a Palavra, em obediência à Palavra, como ser cheio do Espírito Santo? Por isso que muitas pessoas cometem esse equívoco. Elas querem ser cheias do Espírito Santo, elas desejam ter dons aflorados, amam a Deus, rogam a Deus nos seus momentos de intercessão e oração, mas não tem relacionamento com a Palavra. E aí, essas pessoas, elas podem estar cheias de qualquer outra coisa, queridos, mas menos do Espírito Santo do Senhor. Você quer estar cheio do Espírito Santo? Ore a Deus, roga ao Senhor, suplique a Ele, mas também tenha um relacionamento de obediência com a Palavra de Deus. Viva a Palavra de Deus na sua totalidade. Obedeça a Palavra de Deus na sua totalidade. E eu tenho certeza que essa unção, a capacitação do Espírito Santo, ela vai se revelar ainda mais sobre a sua vida. A comunhão com o Espírito Santo é o nosso objetivo maior. A graça do Senhor Jesus demonstra o efetivo acesso para o companheirismo com Deus. O amor de Deus Pai mantém essa companhia viva e vibrante. O Espírito Santo também desempenha um papel vital na garantia de companhia de todos os salvos com o Todo-Poderoso. Sua contribuição é o foco da revelação bíblica sobre a comunhão do Espírito Santo na vida do crente e na vida da Igreja. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13, o apóstolo Paulo assim proclamou a Igreja de Corinto. A graça, favor e bênção espiritual do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É a bênção apostólica aquela que se tornou tradição na vida da Igreja, onde nós fazemos o movimento com as mãos para recebermos e fazermos parte ainda mais da comunhão com o nosso Deus. Finalizando, meus irmãos, a comunhão com o Espírito Santo é a base do relacionamento dos crentes na Igreja de Jesus. Evidentemente, este é um aspecto da natureza da Igreja. A Igreja do Novo Testamento vivia pelo testemunho, serviço e comunhão. Testemunho, serviço e comunhão. Estas três coisas são essenciais para a Igreja ser perseverante. A Igreja deve pregar e ensinar e deve servir seguindo o exemplo de Cristo. Comunhão com o Espírito Santo e comunhão entre os irmãos. Ambas são essenciais para a proclamação do Evangelho. E aí eu quero terminar essa aula antes de trazer algumas aplicações com a seguinte passagem que se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 26. Quando vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Queridos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem papel fundamental acerca da nossa saúde espiritual. Eu diria que a busca pelo Espírito Santo e até mesmo a doutrina do Espírito Santo é um tema que a gente precisa trazer mais à tona. Meditar sobre, conversar sobre e, acima de tudo, viver aquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre o Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo e acerca dos dons espirituais. Uma coisa é certa, quanto mais o Espírito Santo se revelar à sua vida e você for obediente às suas orientações, à iluminação que ele vai te dar, bem como à obediência que você tem à Palavra de Deus, mais semelhante a Cristo você se tornará. quanto mais cheios do Espírito Santo, mais parecido com Cristo você será. Amém? Espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Volte, se volte à Palavra de Deus na sua totalidade, obedeça e busque, busque, junto com os seus, estar sempre cheio do Espírito da verdade. te aconselho a você ler em casa algumas passagens para dar um embasamento maior daquilo que falamos durante a nossa lição. Evangelho segundo escreveu João capítulo 15 versículos 26 e 27. Evangelho segundo escreveu João capítulo 16 dos versículos 7 a 14. Romanos capítulo 8 versos de número 9 a 11. Gálatas, carta aos Gálatas ou epístola aos Gálatas capítulo 4 versos de número 6 e 7. E Romanos 8 versículo de número 9 que foi o nosso texto áureo que diz assim termina a aula proclamando essa verdade. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne mas do Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde e até uma nova oportunidade assim se Ele nos permitir. Amém. Um abraço. Fica na paz.